Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Dutra Gamer e seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do nosso canal. Galerinhas, de iniciar o vídeo, queria pedir para vocês a fortalecer o like maroto para ajudar a gente. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal e vem fazer parte da nossa família, beleza? Lembrando todos vocês que estamos começando o canal do zero de novo aqui, né? Porque perdemos o antigo por motivos de bobeira do YouTube, mas beleza, vamos que vamos. Galera, e hoje estamos aqui com o estilinho do Bob Costellation 2021 lá do canal do Rato Gamer, né? Você tá doido, né? Esse Bob aqui, ele é free. Vou estar deixando aí para vocês o link na descrição para vocês irem lá e baixarem aí. E estamos aqui também hoje com essa linda boiadeira free lá do canal do Fernando Gamer. Você tá doido, hein? Hoje estamos aqui no puxo dos pés rachados. Você tá doido? Carregando aqui também, né? Uma carga bem valiosa, né? Que é a carne. Você tá doido, motorista. Só chama. Hoje vamos até a cidade aqui de Ivaté, lá na fazenda Bom Retiro, levar 28 toneladas do gado charolês. Então, galerinha, sem mais delonga, bora entrar dentro do bruto aqui e vamos dar partida. Vamos nessa. Você tá doido, galerinha? Então, bora lá, né? Não vai, não. Você tá doido, só chama. Então, vamos só dar uma olhada aqui. Eu acho que esse... Deixa eu ver, só aqui... Aí, ó. Você tá doido, hein? Tô. Então, sem mais delonga, vambora. Partiu, galera. Saiu na maciota aqui, na fazendinha. Não vai, não. Ele não vai, não. Só de boa, tranquilo. Eu queria pedir pra vocês, gente, já deixar aquele like pra fortalecer o canal aí. E só vamos, hein? Aí, ficou top, hein? Hã? Você tá doido, motorista. Aí sim, hein? Só chama, hein? Ih, pô, quase, hein? Bom, vamos encontrar uma nova roda. Faça um recorso. Pegar a estradinha de terra aqui um pouquinho, né? Aí sim, hein? Conjuntão top, hein, galera? E merece vários likes, hein? Se inscreva no canal e vem fazer parte dessa família aqui, beleza? Só vem, galerinha. Hã? 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 Cê tá doido, né? Só desfilando, hein? Que que é isso, hein? É isso sim, hein? Hã? Bora botar pressão, hein? Hã? Vamos tá com cuidado aqui, pra tá carregando essa carga viva aqui. Tamo aqui no mapa Elite da Rodarde. Pauta do momento. Na cidade de Ica... Ah, deu pra ver ali no mapa, não, hein? Continua a direita e depois vire a direita. Pida de boa. Vire a direita. Viagem aqui de 187km, galera. Cê tá doido, hein? Cê tá doido, hein? Cê tá doido, coisa linda. Cê tá doido, coisa linda. Só vamo, hein, galera. Não esquece aí de fortalecer o like aí. E se inscrever no canal, hein? Vamo aí crescer essas metas de novo, hein? Tamo aí com 151 inscritos aí. Vamo abater esses 200 aí. 300, 400, 500 de novo. E vamo que vamo, hein? Só chama. Ó, botar pressão no bruto aqui, hein? Vamo. O painelzinho dele ali é massa, né, galera? Cê tá doido. Hã? Que pressão, será que tem? Ó. Cê tá doido, hein? Bora aqui segurar, porque tem curva ali, né? Não é um lugar que pode ultrapassar, né? Ó o outro parceiro aí. Transpor, lutando a boiada pelos Brasil afora. Bora, hein? Pelo menos essa galera aqui tem que passar, hein? Pelo menos aqui um pouquinho aqui tem que... Acho que a ligorinha vai liberar pra ultrapassar, ó. Tem visão? Ó. Segura. Segura. Hoje tá meio puxadinha aqui, galera. Vamos aqui de boa, tranquilo. Que tchau. Que tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, segura aí, garotinho, valeu. Vire à direita. Bom negócio com essa boiadeira aqui também, ela é comprida, né, cara? E esse bolo do Rafa aqui também ficou massa, viu? Dá mais free? Você tá doido. Olha o parceiro aí. 49 km. Vire à direita. Vire à direita. Estamos quase chegando aí, galera. Você tá doido, hein? O boiadeirão rachando a estrada, hein? Só no... Olha o parceiro ali. Galera, só no transporte aqui de gado, hein, velho? Você tá doido. Aí, sim, eu dou valor, hein? Tá doido, hein? E o conjuntão ficou top, viu, cara? Você tá doido, vermelhão, bruto, hein? Acho que o tempo tá querendo chover aqui, ó. Um neblino. E aí, sim? E aí, sim. e a saia de bolo quebrar mola chegando aqui galerinha nosso destino e vá até cidadezinha que top bonita e pegar só um pedaço de trecho aqui de terra prepare-se para virar a direita vire a direita abri bem um pouquinho aqui olha lá isso não passou raspando ali na quina fizemos uma boa viagem você está doido que o bicho é grande viu está doido que o bicho é grande que o bicho é grande que o bicho é bruto de grande está doido está doido que o bicho é grande está doida que ele botou isso E aí Aí, tá bom O verdinho que tá valendo, hein Aí Prontinho Estacionado, entregue Você tá doido, hein, que conjuntão, hein, galera Aí eu dou valor Acho massa, hein, lembrando que o Boiadeira é free E o Constellation aqui é free Também vou deixar o link do canal do Fernando e do Rafa Game pra vocês Lá Fazer sua inscrição se não é inscrito, fazer o download Comenta lá, vim pelo Dutra Game, se você que não é inscrito E faz esse download Dessas bonitezas aqui Que é 100% free, beleza, galerinha? Aí, ó, Jean Jean Ritone, ó Estacionei aí, ó Você tá doido Um abraço, Jeanzão, meu amigo Seu top Galerinha, o vídeo de hoje foi assim Espero que vocês tenham gostado Já peço vocês Pra fortalecer aquele like Maroto Que isso nos ajuda muito aí E pra você que não é inscrito E tá vendo nossos vídeos Se inscreve aí, rapaz Não perde tempo, não E venha fazer parte da família Dutra Gamer Por enquanto Beleza? Galerinha, um forte abraço Pra vocês Fica com Deus Até o próximo vídeo E eu fui! E aí 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 E aí